Vamos ver aqui, bom dia, boa tarde pessoal que acompanha o canal, estou em 28.002 às 15h45 do dia 8 do 7, vamos ver se a gente chega lá Vamos ver primeiro se ele está na... Acho que agora está direcionado para... Tempo nublado, querendo chover, mas vamos lá, se eu não me engano é 9 Alpha 2 Vitor Tempo nublado, eu não me engano, não me engano. O que é isso? O que é isso? Então é isso, eu vim mostrar para vocês mais uma vez a eficiência da Magloop E é isso aí, vou deixar um abraço para vocês, o vídeo não é muito grande Mas já dá para mostrar para vocês aí que tem propagação Então tem pessoas reclamando aí que não tem propagação E eu estou falando de Magloop de dentro do meu terraço Então, virada para a Europa Com a lâmpada acesa ainda, o tempo hoje está fechado aqui Fica acender a lâmpada Mas é isso pessoal, forte abraço para vocês, obrigado por assistir o vídeo E até o próximo